Fala aí pessoal e vamos para Las Palmas e Atlético de Madrid. É a 12ª rodada da EA Sports La Liga. Vamos com a equipe do Las Palmas que está na 10ª colocação com 14 pontos encarando a equipe do Atlético de Madrid que é a 3ª colocada com 25. Atlético de Madrid que está a 3 pontos do líder Real Madrid e bora para esse jogaço. Para fazer e desempatar. Defesa fácil, sem problema. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. Marcos Violente. Bola com Molina. Corta a zaga. Mata o ataque. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. Oblak é o goleiro. Savic é titular com Mário Hermoso lá atrás na defesa. Llorente começa com Kouk no meio. E Morata fecha a escalação com Griezmann no comando do ataque. Oblak, tranquilo. E olha o goleiro. Mandou de graça. Errou. Eles vão chegando no ataque. Manda na direção do gol. Nas mãos do goleiro. Galan. Griezmann. Bola no Llorente. Ele invade sozinho. Gol! Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara. Não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. Eu confirmo. Placar um a zero. Jonathan Vieira. Bola com Munir. Toma a bola no campo de defesa. No vazio, acha arrancada. Griezmann. Gol! Dois gols de vantagem no placar. É tiro, porrada e bomba. A marcação ali, cercando. Ele não se intimida. Bola para o fundo do gol, Caio. Viu um espacinho ali, entre a zaga e mandou para o gol. Foi muito feliz no lance. E Esport se informa. Dois a zero no placar. Chega bem para roubar a bola sem falta. Vem, arremesso lateral. Vem com a bola no pé. Jonathan Vieira. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Caiu a atuação. Segundo tempo com a bola rolando. O atleta, bem à frente no placar. Vamos dessa para a segunda e última etapa do jogo. Zagueirão sem pai nem mãe. Bateu para o gol, Griezmann. Gol! Um saco de gol. São três de vantagem. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Vai pintando o goleado. Três a zero. Ele carrega bem para o ataque. Jonathan Vieira. Jonathan Vieira. Faz o desarme. Jonathan Vieira. Jonathan Vieira. Bola fácil para o goleirão. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com a bola rolando. Bola com Molina. Intercepta a defesa na área. Griezmann. Se afasta do ataque para buscar o jogo. Direto para o gol. Gol! Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. Na conta dele é o terceiro do jogo. Barba, cabelo e bigode para ele. O terceiro do jogo. Caiu. Matador, vilane. Matador, vilane. Fica difícil marcar o jogador quando ele está inspirado. E o placar só aumenta. Que isso? Está 4 a 0. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Falhou. Perdeu a posse da bola. O Atlético de Madrid pode atacar à beira do campo. Griezmann ignora a marcação. Griezmann. Olha o gol. Faz a defesa. Tem sobra. Na trave. E está viva. E a jogada não rende. Sem perigo. Jonathan Vieira. Sandro. Arquibancada pede para bater. Posse de bola do Atlético. Bola recuperada. A reposição será com tiro de meta. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Molina. Entrega para o Leorente. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Defendeu impedindo o gol. Bate. Manda para a área. Termina o jogo com vitória do Atlético de Madrid. Tanto a vitória em si quanto o placar são mais do que justos, Vilani. O time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade. Música 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 Música